Ameaçada e perseguida, a professora de matemática foi vítima de agressões. Tudo começou a partir do sumiço de uma caneta de um aluno da quinta série. Quando eu perguntei para diversos alunos e para uma aluna e vários outros alunos, se viram a caneta. A aluna então disse que ela não era ladra. Então os pais dessa menina foram até a escola no dia seguinte, não é isso? A mãe sentou a sandália para pegar em mim e pegou no braço da coordenadora. Quando a mãe sai, entra a tia, já me dando vários socos no peito, quebrou o meu óculos. Sirlene diz que a perseguição começou quando passou a denunciar algumas atitudes da diretora. A partir de então, eu comecei a sofrer muitas ameaças dentro da escola, a sofrer pressão por parte dessa diretora. Uma das denúncias foi a respeito de uma apresentação de funk que aconteceu no colégio. Professores tiraram fotos, a letra é provocativa, a dança sensual demais para adolescentes. Uma escola de periferia com problemas sociais e ainda incitando a sexualidade nas crianças, isso é muito grave. Sirlene tem um emprego ameaçado, mas recebe carinho dos alunos e apoio de colegas de trabalho. Estou fazendo tratamento dos meus joelhos, que eles estão inflamados, e pedi 15 dias de afastamento. Mas, vindando esses 15 dias, o meu desejo é voltar como é o desejo dos meus alunos. E aí